O canal a plenitude do louvor Os passarinhos com seus lindos gocheios E vem louvando a quem os criou E a natureza com sua grande beleza Anuncia a grandeza do nosso Criador E a igreja cantando em toa Uma linda canção Que Jesus voltará E a igreja cantando em toa Uma linda canção Que Jesus voltará Jesus, breve vem Jesus, breve vem Jesus, breve vem Ao céu nos levará Muitos no mundo Não querem Jesus Não aceitam o direito Que Ele nos deu lá na cruz Estão cegos e não veem Esta grande beleza A natureza A natureza Que estamos a contemplar E a igreja cantando em toa Uma linda canção Que Jesus voltará E a igreja cantando em toa Uma linda canção Uma linda canção Que Jesus voltará Jesus, breve vem 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 Jesus, breve vem